Passe bem interceptado. Alex Hunter arranca com a bola. E o gol! Alex Hunter de novo. Segura o menino, Caio. Que atuação pra marcar a volta do Hunter pra Europa. É craque, Tiagão. E tem estrela. Que paulada lá de longe. Pegou bem demais na bola. Quem bate bem assim de fora tem que arriscar mesmo. Ele acabou marcando um golaço.